Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Noizão do Treto convocou uma coletiva de imprensa para falar do reajuste dos salários dos servidores, que ganham menos de um salário mínimo. O município nunca mais atravessa aquela fase de chegar no final do mês e não ter o dinheiro para pagar o seu servidor. É por isso que o que os servidores almejavam era que fosse feito agora, meio de junho já, esta reposição. E foi jogado para partir de janeiro para ter uma garantia de que o município não passe mais de ser, vamos dizer assim, um acidente de percurso. De chegar no final do mês e não conseguir fazer nem os repassos constitucionais, que é o repasse da Câmara, e pagamento dos servidores. A questão da 108 que a gente vem discutindo, num segundo momento a gente vai precisar partir para essa discussão em relação às questões do Instituto de Previdência dos Servidores de Rolim de Moura. Então assim, a gente está à disposição enquanto sindicato e enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde, tá, Wander? Inclusive em relação à Auditoria de Folha, tá? A gente está à disposição porque o que é certo é certo, o que não está certo tem que ser corrigido. E é nesse sentido que a gente quer trabalhar. Nós estamos fazendo uma auditoria na Folha e achando alguns erros na nossa Folha, que vai também trazer uma economia para o município até o final do ano. A gente termina essa auditoria com uns 90 dias. E a partir de janeiro, então, nós tranquilamente... A lei permite que isso aconteça porque o salário do servidor público hoje, ele é somado, o salário mais os benefícios, ultrapassando o mínimo é o limite. Mas com o que esse servidor vai se aposentar? Com quanto ele vai se aposentar? Com 700 reais na carteira, 680, 720, é injusto. Isso não é justo. Então, estamos fazendo uma justiça social, sem causar danos maiores aos cofres do município. Hoje a gente pode resumir da seguinte forma. Há uma harmonia no intuito do bem coletivo, né? Como eu fiz questão de falar há pouco, esse projeto que foi enviado para a Câmara e foi abraçado pelos vereadores também, todos votaram por unanimidade em relação a trazer esse benefício para o servidor, é uma demanda, assim, acho que uma das maiores demandas da gente enquanto sindicato. Vai estar atingindo aí praticamente 600 servidores que ganham no base, inferior ao mínimo, né? Como eu mencionei, essa melhoria não vai ser só no base, que vai se igualar ao mínimo, mas todas as outras verbas que têm reflexo, produtividade, insalubridade, qualquer tipo de gratificação que o servidor receba, quando aumenta o base dele, automaticamente vai ter esses reflexos também. Então, a melhora é no salário como um todo e não só no base. Então, assim, uma das maiores demandas do sindicato é essa, o prefeito atendeu e entendeu a necessidade de trazer essa correção e aqui a gente enaltece a iniciativa do prefeito nesse sentido, porque o que acontece? Como mencionado, já é pacificado pelo STF que para cômputo de salário de servidor, diferente do que é na iniciativa privada, o judiciário entende que se, por exemplo, você juntar o base e o auxílio alimentação e deu o salário mínimo ou mais, não há o que questionar judicialmente. Então, é muito importante quando o gestor consegue entender essa necessidade, que mesmo sem ele ser obrigado, ele se dispõe a caminhar junto com o servidor, junto com a equipe dele que trabalha ali no dia a dia com ele.